O fim de semana foi movimentado aqui no Vale do Aço, viu? Durante uma operação de abatida policial no bairro Bom Jardim com o objetivo de coibir a prática do crime de tráfico de drogas, a polícia recebeu informação de populares de que havia uma forte movimentação e distribuição de entorpecentes no local. De posse dessas informações, a PM foi até o local e coordenou uma abordagem. Nesse local foi preso um suspeito de 20 anos. Com ele também foram apreendidos 14 barras e 6 tabletes de maconha pesando aproximadamente 20 quilos, 10 porções de maconha, duas barras de precisão, um celular e duas facas. Esse autor também é bastante conhecido na região pela prática de crimes, de tráfico, furto, roubo, posse legal de arma branca, dentre outros.